E aí Só acabei Claro que eu tinha acabado com a tia Aí me divertiu de onde eu pepsi Falou pepsi Eu escolhi a pena isso aqui ó Fala galera tudo bem com vocês Eu sou o John Eu sou o Honda Tem que fazer certo Mas assim evoluir Parar de ser um pouco De crescer um pouco Fala galera tudo bem com vocês Eu sou o John Trazendo mais um vídeo A gente agora vai dar uma desculpa de porque A gente demorou tanto para gravar Foi quase 3 meses Então não é desculpa falando a realidade Desculpa Previsa, falta de tempo E sem ideia Então se você quer que a gente continuar gravando Primeiro você se inscreve se não for inscrito Depois divulga Deixa o like com certeza Que é o primeiro de aula Deixa nos comentários e deixa o que você quiser de vídeo A gente vai analisar e vai gravar Então pensa em nossas ideias boas aí Então galera hoje Como você está vendo aí escrito aí no Google A gente vai falar como se faz com essa idade A gente já faz 6 anos quase 6 A sexta série Segundo dia de aula É sempre horrível Porque você volta no primeiro dia Todo mundo se conhece no primeiro dia A sexta série A sexta série A sexta série Eu vou lá Eu vou lá Tambarar Aí o professor evita de lá E calar a boca Só olha assim Calar a boca Primeiro dia de aula Então galera, basicamente foi assim que a gente se conheceu Entrou na sala no primeiro dia Eu fui o primeiro Eu era muito aleatório Ele pegava amizade de fato Eu fui para o sexto ar Ele continuou na mesma sala Mas mesmo assim a gente tinha amizade entendeu só que a gente mudou de sala e isso afastou um pouco e tinha uma menina que ia namorar com ele eu chamei ele e falei mano agora eu quero tá ligado aí ele chegou e arrumou a mina pra mim é isso é uma piada bem gostoso ela quer ela quer é que o trouxa fez se trancou no banheiro eu não queria falar com ele se trancou no banheiro escondido escondido os caras me bateram na porta ele tinha a parada de lá mano se eu posso se eu chegasse lá eu já sei lá tá de bolo e tal não tava certo encontrei ela tomei um fora ele foi pro Alves 7 mas ele continuou no Wilson e ela saiu e veio pro Alves e eu também e a gente nunca ficou óbvio é mentira mas daí no oitavo ele foi pro Wilson aí ele tentou de novo e tomou fora a casa com a cartinha dele e ela sei o que manda a cartinha pra mim na oitava série eu só nerd nerd muito nerd não e desse era nerd tá no sétimo ano nós pulamos uma série mas a oitava série só isso mesmo que aconteceu entre a gente é só voltou a falar e tomou fora voltando um pouquinho no sétimo ano a gente entrou em uma associação daquilo em ano que eu acho que todo mundo aqui vocês vão conhecer ó a guarda mirim é um como que eu posso dizer são de militar menino é juvenil enquanto veneno dos 27 e aí eu entrei eu ia entrar minha mãe colocou meu nome eu não queria não queria não queria beleza mas ela colocou meu nome mesmo assim que tá de férias e tal tinha um tempo ainda eu quebrei a perna eu pensei porra do eu muito mas não vai entrar agora nem eu entrei com a perna quebrada eu entrei com a perna quebrada tá lá na polícia da guarda mirim é pra abrir a polícia como a gente não estudava ele tava no sétimo o Wilson tava no sétimo no Alvarez a gente não tinha não estudava junto então a gente fazia um tempo até que a gente não se via aí quando a gente entrou a gente começou a conversar de novo vai na oitava série ele foi pro oitavo também lá no Alvarez a gente voltou a conversar não foi acontecendo muita coisa o tempo da guarda mirim foi muito bom foi marcante 100% foi muito marcante pro jeito que nós tá agora porque ó quem olha a... porque eu não sei ele mas eu não tenho foda por conta mas eu não sei porque ó eu tinha o cabelo assim enorme e era baixinho velho nós nós era pequeno mano quem olha nós com mais de 90 de altura não imagino velho nós era um pequenininho rapaz assista assim velho nós emagreceu o trânsito agora menino mano eu perdi os 20 que já deve ter perdido os 6 que dá um pouquinho agora aqui no primeiro ano o que mais marcou o tritura dois fatos eu falo primeiro sem fato o primeiro fato é que a gente matou muita muita a gente passou de ano chega no fim do ano mano a gente passou e tava foi ver as pautas eu tava com oitenta e pouco noventa ele tava com duzentos e vinte e cinco só soma 225 pra 250 pra reprovar vinte e cinco faltas o ano acabou logo a gente foi só gostar da mesma menina eu fiquei com ela e tal comecei a ter um olho mas daí deu uns problemas com o pai dela e eu separei eu raspo a canela talarico talarico raspa canela vai tentar pegar a mesma menina beleza a gente vai lá boa sorte mano só dá um conselho o pai dela é peinado da vida e não vai dar certo eu sou cantando por que eu sei que não tem muita coisa porque eu cheguei em março aqui na viagem então matou na hora porque esse queimão na escola se eu matar umas três semanas de hora repulou eu tô aqui boa mas é bom porque pra repulou o papel basicamente a cama tá descarregando se a gente for contar tudo o tempo contado não vai dar tempo ia ter que ir embora tem que treinar hoje ainda tem que fazer um teste de futebol então não vai dar muito o seguinte galera é isso nós tá firme e forte na amizade aqui mano porque amizade certa é assim tem briga não tendo briga amizade se fortalece a cada mano é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like pelo amor de Deus por favor compartilhe o canal vamos voltar a crescer de novo a gente parou em tempo me perdoa gente mano na moral me perdoa gente oido com gente então só de curtir onde eu tô onde eu tô deixa nos comentários se você quiser contigo que a gente não vai adivinhar o que vocês querem a gente vai gravar o que a gente agora é isso valeu Até a próxima. Créditos finais. É isso, mano. Deixa o like hoje. Créditos finais.